Gente, ontem nós botamos aqui, anteontem, uma advogada Uma advogada Ela foi lá pra penitenciária Um sapato desta altura, uma sapatilha Quando a polícia mexeu no sapato da mulher Tinha patuá de maconha Ela disse, não É o meu cliente, o bichinho tá muito triste Dentro da penitenciária E louco pra matar a saudade Da erva do diabo, não é? Ela disse que levou Ela disse que quando soltaram ela, ela disse, não Era só 20 gramas Tá permitido, rapaz É um deboche, né rapaz É uma molecagem, e isso acontece demais Veja que a mãe de um preso Lá da penitenciária Míster de Farnaíba Ó senhorinha, por favor, minha senhora Por favor Meu Deus, coração de mãe Não é pra isso que se faz Ela foi presa Foi visitar o filho dela, preso E ele disse, mamãe, se a senhora vier pra cá Traga maconha, porque eu tô numa Tristeza maior do mundo aqui Aí ela levou um monte De maconha Dentro da pasta de dente Ela secou a pasta de dente Encheu de cocaína, de crack, de maconha Que era pra quando ele fosse escovar os dentes Ter lá a droga Só de papelote de crack e maconha Tinha 24 Rapaz, ela secou Ela é criativa, né? Ela tira a pasta de dente Aí o bichão tá estufadão Aí o pessoal diz, que diabo De que pasta é essa aqui? Rapaz, lançaram essa pasta aqui Quando passaram lá no raio-x Meu amigo Droga demais Aí a mãe faz isso Porque o filho é drogado É um amor de mãe? Pode até ser Mas é um amor criminoso É um amor bandido Resultado, agora tá ela presa e o filho também Ou vantagem, né? Me conta aí, Verônica Uma mulher foi presa aqui na cidade de Parnaíba Ao tentar entrar na penitenciária mista de Parnaíba Com drogas dentro de um recipiente de creme dental Esse caso, ele foi registrado pela polícia penal Quando, durante essa abordagem de entrada de visitantes Uma mulher de 58 anos Identificada pelas iniciais de MALS Tentou entrar dentro do presídio Da penitenciária mista Fontes Ibiapina Aqui do município de Parnaíba Colocando entorpecentes dentro de um creme dental Segundo informações repassadas pela própria polícia penal A droga seria para o filho da mulher Que se encontra preso na unidade prisional A apreensão do entorpecente se deu Durante a revista de rotina Os agentes penitenciários perceberam Algo fora do normal no creme dental Que a mulher levava para o filho Ao abrir o rótulo Encontraram 20 trouxas de maconha E 4 pedras de craque Essa senhora, mediante o flagrante Ela foi conduzida à central de flagrantes Do município de Parnaíba Junto com o entorpecente apreendido Que ela tentava entrar na penitenciária Fontes Ibiapina Aqui na cidade Para receber ali os procedimentos necessários Diante dessa situação Ela ia fazer uma visita E aproveitou a visita Que ela ia encontrar com o filho Que está dentro da unidade prisional Cumprindo pena E tentou entregar ao filho Esses entorpecentes escondidos Dentro de um creme dental Segundo ela alegou A polícia também É que esse material que foi arrumado Para ela levar para o filho Quem tinha feito A organização de todo o material Para levar Tinha sido a esposa desse detento E que ela não tinha conhecimento Dessa droga que ali estava escondida Muito bem Se você riceveu E através do mundo E aquela situação E vai deixar E levando